Oi, oi, pessoal! Aqui é a Ajuda Novo Literária e hoje eu estou aqui com o Raoni, meu teste. Nós vamos gravar, então, a tag Leitura Labial pra vocês. A gente nunca gravou com ninguém essa tag, a gente nem sabe direito se vai dar certo, como é que vai ser. Mas eu espero que vocês gostem, espero que vocês curtam aí e vamos lá, vamos pra tag. Vamos lá. Então a gente vai começar com o Raoni. Ele vai colocar aqui esse fone no ouvido que está ligado aqui ao meu iPod, com a música super alta no máximo. E eu vou falar pra ele frases que ele vai ter que fazer a leitura labial e adivinhar. Vamos fazer cinco frases pra cada um, depois a gente vê se precisa fazer uma revanche, alguma coisa assim. Um chinelo preto no pé do pato. Não sei o que é lá do subaco. Um chinelo preto no pé do pato. Não sei o que é lá do pé do pato. Não. Não estou ouvindo nada. Última chance. Pera aí. Um chinelo preto no pé do pato. Você quer mandar um beijo pro mar? Não entendi o que é que eu estava falando. Um chinelo preto no pé do pato. Nunca entendi isso, não estou escutando nada. O quadro do palácio é dourado. O caso do... Dereco. Não. O quadro do palácio é dourado. O rato da... Da loucura. Cara, não dá pra ouvir nada. Vocês estão entendendo? Não ouvindo nada. O quadro do palácio é dourado. O rato quis pegar um gato. Nossa. Nossa, não dá pra ouvir nada. Eu peço. Não. Não entendi. Chega. O quadro do palácio é dourado. Nossa, nunca ia falar negócio desse. Nunca. Terceira. Vamos lá, terceira. Estou até suando aqui. Tem um abacaxi e um abacaxi na minha sopa. Pro abacaxi eu compedi desculpa. Tem um abacaxi e um abacaxi na minha sopa. Estou com... Só mais de uma vez. Última chance. Tem um abacaxi e um abacaxi na minha sopa. O abacaxi que ele me desculpa. Nada, viu? O que que era? Não entendi nada. Tem um abacaxi e um abacaxi na minha sopa. Vamos pra quarta. Beleza. O azulejo mandou um beijo pra aranha. Nossa senhora. O azulejo mandou um beijo pra aranha. O azulejo... Mas as barragas são as barragas. Passou bem, mas... Ó. O azulejo mandou um beijo pra aranha. O azulejo mandou um beijo pra aranha. O azulejo, mas as barragas e o aranha. Não. Não dá. Acabou, acabou. Não deu medo. O azulejo mandou um beijo pra aranha. Claro, com certeza era isso, óbvio. Última. Última. Eu tenho que adiantar pelo menos uma, gente. Pera aí. Meu óculos quebrou ontem, amor. Eu quero um pokémon? Meu óculos quebrou ontem, amor. Gente, não dá pra ouvir nada. Vocês vão entendendo. Meu óculos quebrou ontem, amor. Gosto de alguma coisa que eu não sei o que é. Meu óculos quebrou ontem, amor. Nossa, não dá pra entender nunca, velho. Gente, é só a frase, tá? Quero ver se você é melhor. Tentei. Tomara que você seja a melhor. Eu tô torcendo. Tá pensando aí? Já pensei em todas. Já? Você me ouviu alguma coisa? Tá me ouvindo? Bananas amarelas e maduras. Vamos, Juliana. Bananas amarelas e maduras. Chuta. Bailarina, balé. Vamos só uma vez. Não, eu tenho que... Pera aí, respira fundo. Bananas amarelas e maduras. Impossível. Bailarina, balé, faz. De novo, mais uma vez. Claro, com certeza. Bananas amarelas e maduras. Desista. Desista, tira o furo. Tô de uma hora. Não, desista. Eu disse bananas amarelas e maduras. Segunda. Vamos lá. O amor venceu. O amor é? Venceu. Venceu. Uhul! Conseguiu! Já ganhou. Já ganhou. Já ganhou. O céu de outono é lindo. Mais uma vez. O céu de outono é lindo. 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 O inimigo do meu inimigo. É meu inimigo. É meu inimigo. Essa foi de goza. Nós somos fãs de gripe. Nós... Nós somos fãs de gripe. Nós somos... Para lá. Fãs de gripe. Gente bonita. Não. De novo. Nós somos fãs de gripe. Somos gente bonita. Somos. Não faz isso não. Desisto. Nós somos fãs de gripe. Ah. É muito isso. Verdade. Poxa. Como você acertou muito mais do que eu. Eu queria acertar essa. Fechamos. Raoli. Placar zero. Juliana. Placar dois. Dois. Uhul. O que eu ganho? Nada. Um abraço. Um abraço, né? Obrigada por participar dos vídeos. Imagina. Eu adorei. Muito cômico. Gente. Olha, mas eu tô bom de... Tá bom de... Então é isso, gente. Obrigada por terem assistido esse vídeo. Não se esqueçam de dar um curtir aqui embaixo pra compartilhar o vídeo nas redes sociais. Espero muito que vocês tenham gostado da participação do Raoni aqui. Se vocês gostaram e quiserem mais vídeos com ele, deixem aí nos comentários que a gente vai tentar gravar mais vídeos juntos. E é isso, gente. Um beijo enorme e tchau, tchau. Beijo. Obrigado. Tchau.